Prima toalha, defesa de Ronaldo, canto direito do Corinthians. Deu mal o passe, Pongaí recuperou, ainda Pongaí levou pro meio, tentou o passe, chegado no 15, atenção, saiu o Ronaldo, pra fora. Pra fora, completou o Adriano, depois da boa, jogado de Pongaí. O Corinthians vai na barreira, compacta com cinco homens, jogado ensaiada. Ronaldo foi, desviou, pegou, olha aí que chance, hein? Mais forte com o adversário, o ombro a ombro levou vantagem. Claudio Adão, João Paulo, na sobra. Corinthians ainda na pressão, no sufoco, antes do Claudio Adão cortando o Divaldo pra fora, mas cortou com defeito. Pongaí volta pra fazer a cobertura, bola fechada, Jair, a cabeçada, o gol! O gol foi do Marcos Roberto. Exatamente a 33 minutos, etapa inicial, no Zezinho Magalhães, em Jaú. Primeiro gol do Corinthians, a 33 minutos. Gilberto Costa cobrando, escanteio. Marcos Roberto subindo, tocando bem de cabeça. Jair ficou perdido no lance. A vantagem do Corinthians até agora. Limpou o lance, concluiu, pegou o Ronaldo! O chute de Rodolfo de girar, de virada, diante do Marcelo. A bola buscava o canto direito do Corinthians. Rodolfo foi bem na mola, com muita esperteza, com muita agilidade, pegou bem. Pintou aí o gol, empate para o 15. Vem Marcos Roberto, Claudio Adão, lançou na esquerda, situação normal pro João Paulo. João Paulo sozinho, vai fechando, chega na velhinha, saiu o Jair do gol, por cobertura pra fora. Tentou, por cobertura, o segundo gol do Corinthians, João Paulo, nessa boa descida. Na saída do Jair, ele cobriu o gol e perdeu a chance. Na frente, Marcos Roberto, situação normal. Saiu o Jair, mas Roberto alcançou, pode cruzar. Defendeu o goleiro do 15. Belíssima saída do Jair, ele está jogando fora da grande área. João Paulo, situação normal. Lançou no meio, o Claudio Adão chegou antes, Edivaldo recuperou o Claudio Adão, colocou pra fora. Adriano, Edinho, pressão no 15, vai chegando devagar. Na frente, Pongaí, levantou atrás. Chegando do orino, saiu o Ronaldo. Ronaldo, depois da falha de Adriano, que tentou completar, sozinho, diante do gol do Ronaldo. Falhou o Adriano, a bola sobrou na esquerda, com o Bolívar. Quando ele tentou lançar para o gol, o Ronaldo fez a defesa, mandando a bola pra longe. Ainda Marcos, vai se colocando, o Claudio Adão, situação normal. Ainda o Claudio Adão, está impedindo o Marcos Roberto, o Claudio Adão mais sozinho. Limpou o lance, a frente do Tetila. Espera chegar, Adriano ajuda, João Paulo. Begou o Jair.